Quem inventou que é falta de educação peidar em público? Levando ao extremo, é como se respirar fosse falta de educação. Uma função vital do corpo sendo empacada, mas fede. Sim, mas é passageiro. O vento leva, abre a janela. Eu fico de mau humor quando eu tenho que segurar. Esse hábito de não gostar de pum existe desde os tempos antigos, os antigos egípcios. Mas ficou mais forte na Idade Média. Quando começaram a associar o cheiro de enxofre do pum com o cheiro do diabo. Algumas pessoas supersticiosas acendiam uma vela para afastar o demônio. Foi aí que começou o famoso hábito de acender fósforos para acabar com o mau cheiro. O antropologista Kisten Bell, em sua pesquisa, diz que os antropólogos não se interessam em estudar a história do pum. Tem poucas informações sobre isto. Todos os humanos têm um corpo que solta flatos, mas a maioria das culturas não deixam a gente peidar. Se você peida hoje em uma mesquita em Marrocos, dizem que você pode cegar ou matar um anjo lá dentro. Você pode soltar os puns que quiser e ponha a conta nas minhas costas. Eu aguento. Se você gostou, curte aí e se inscreve. Falou! Se você gostou, curte aí e se inscreve.